Papo do reino, é legal Daquele modelinho, tá ligado né? Isso é Gustavo Sagaz Tava gada nada no quarto, ela louca de prazer Pode ficar tranquila que eu vou te satisfazer Entre quatro paredes, ela sentando a todo instante Tava chinesinha com a lombra do estrago Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser tu sarrando em mim Tu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser tu sarrando em mim Tu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando, tu sarrando Essa mina, minha tia, só dá lá Tu sarrando, tu sarrando Tu sarrando, tu sarrando Tu sarrando, tu sarrando Tu sarrando, tu sarrando Tava gada nada no quarto, ela louca de prazer Pode ficar tranquila que eu vou te satisfazer Entre quatro paredes, ela sentando a todo instante Tava chinesinha com a lombra do estrago Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser tu sarrando Essa noite só vai ser tu sarrando em mim Tu sarrando em você Tu sarrando, tu sarrando em mim Tu sarrando em mim Tu sarrando em você Se você quiser lazer, vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser tu sarrando em mim Tava chinesinha com a lombra do estrago 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 Obrigado.